Música Música Cadê Marquinhos? Marquinhos vai comer? Toma, filma Marquinhos vai comer, ela Olha ele Não, vamos experimentar Vamos vir Vou fora Por que não? Vamos ver a comunicação Vamos ver a comunicação De Marco pra comprar o que ele nem sabe o nome Não sabe o quanto é repara um bingo marcos marcos eu compro laranja um laranja é um de vez um por vez e ela voltou pra cá Ela apontou pra aqui. Aqui pra dentro. Não, a mulher apontou que é isso. Ela apontou assim pra a altura do pulmão. Mas não é pulmão, então. Duvide que se é uma coisa aberta. Esse é o pulmão. O povo deve se gostar muito disso, né? A cara é séria da Bahia. Mostra, mostra. O que é esse amarelo? Octopus. Octopus é polvo. Ah, é polvo mesmo, tá vendo? E essa linguiça aí? Vamos ver agora. Que noio. Meu filho, tu tem a boca? Toma, filho. Até o cheiro tá mijolando. Olha lá, Elane. Olhando pra cá, Elane. Come que é gostoso, Nora. Come, Nora. É uma delícia, Nora. Oh, maravilha. Ah, é horrível. Corre, amiga. Não, não. Isso tá muito, Elane. Eu tô fazendo a curtir. É o quê? Querida. Tá bom, Marquinhos? É horrível. Tá bom, filho? Bom não tá, não. Calabrezinha. Arde, é picante demais. Calabreza é boa. Calabreza é boa? Calabreza é boa. Calabreza é boa. E foi...